Música O refrão está de volta e você confere a partir de agora a nossa pauta musical. Clamores de amores poéticos Esta semana você acompanha a canção Livros, composição de Wilson Bebel. Música Livros abertos espalhados no chão Contos contados com ar de emoção Leito das águas tranquilas Nascente águas cristalinas No seio do viver Sede de saber e amar Livros dos salmos, dos salmos da lagoa feia Outros do canto, do encanto da sereia Livros dos salmos, dos sapos da lagoa feia Outros do canto, do encanto da sereia Páginas amareladas Dos livros não lidos, esquecidos, desconhecidos Lidos pelos caminhos Trilhas, tribo, traga os livros Histórias de um leitor Memórias de um semeador Que semeia Letras, palavras, parágrafos Interroga, exclama e clama Clamores de amores Poéticos Clamores de amores Poéticos Clamores de amores Poéticos Clamores de amores Poéticos Marara Livros Apertos Espalhados no chão Para falar sobre leitura Nós recebemos o professor de literatura Da Universidade de Brasília Alexandre Pilate Ele também é escritor e poeta Professor, seja bem-vindo ao refrão Obrigado pelo convite Livros é uma canção que explora Algumas possibilidades Dentre inúmeras oferecidas pela leitura Bom, o Instituto ProLivros Publicou uma pesquisa Recentemente Em que indica a redução do número de leitores Entre 2007 e 2011 Qual é a implicação da falta de leitura Na vida dos brasileiros? Em geral Não só dos brasileiros Mas em geral A falta de leitura é um sintoma No fundo da falta de Presença da educação Nas esferas mais básicas da sociedade Então quer dizer A leitura é uma importante ferramenta Do mundo ocidental Para a transmissão de conhecimento Se a gente Diagnostica um contexto Em que a leitura Não é muito presente É muito provável Que a formação dos cidadãos Em sentido amplo Ela não está sendo feita De maneira A se enfrentar Como nação Os desafios da contemporaneidade Então muito se sublinha O avanço que o Brasil teve Mais ou menos Nesse mesmo tempo Em termos econômicos Em termos de avanço tecnológico Etc E tal Mas me parece que é muito importante Cada vez mais A gente ter atenção Ao problema da educação Em geral E mais especificamente Ao problema da leitura A gente corre o risco Muito grande De formar um país Forte economicamente Mas em certa medida É fraco Ou pelo menos Não com a força suficiente Ou equivalente A sua força econômica Em termos de conhecimento Produção de conhecimento De leitura Etc E tal Então Não é apenas a questão Da leitura pura e simples Mas ela é um sintoma De que alguma coisa Na formação dos cidadãos De um país Vai mal Na sua avaliação Por que que o brasileiro Ainda É tão resistente A leitura A gente pode indicar Na verdade Diversas causas Ou fontes Para esse problema Uma delas É claramente histórica O Brasil é um país Realmente marcado Tem a sua formação Marcada Pelo analfabetismo Então Somente Muito recentemente A gente tem Corrigido esses índices De alfabetização E colocado esses índices Mais ou menos A par e passo Com índices do primeiro mundo Um outro problema É claro Tem a ver com a qualidade Da formação das pessoas Não é só ensinar a ler Mas sobretudo ensinar a ler bem Então a gente tem Diversos problemas Que se acumulam Em termos históricos Acho que Alguma coisa tem realmente Se modificado Nesses termos Mas a leitura Do brasileiro Quer dizer A leitura Cotidiana Do brasileiro Ela Acaba sendo deficitária Também Pelo fato de que Isso jamais foi assumido Em termos sérios Como política De estado A gente Claro tem muita Preocupação com os índices De analfabetismo Mas assim Alguma coisa Por exemplo Da ordem de formação De bibliotecas comunitárias Em larga escala No Brasil No estímulo A leitura Desde a primeira infância Seja em casa Seja Fora de casa Na escola Uma série Uma série de coisas Que deveriam ser assumidas Mesmo como política Importante do estado Brasileiro E que devem Evidentemente Daqui para frente Estar na pauta De quem deseja Formar um país De leitores Um país de leitores Não se faz apenas Oferecendo livros A leitura Quando ela se consolida Numa nação Ela é sempre fruto De importantes mediações Do professor Ou da imprensa Ou dos pais Sempre há um elemento Mediador Que conduz A criança Ou o jovem Ou o futuro leitor Para esse mundo dos livros Não adianta abandonar As pessoas aos livros E dizer leiam Porque isso é Certamente É fracasso No que se refere A formação de leitores Consistentes É preciso criar Mecanismos então Para que a pessoa Tenha prazer em ler Desde pequenininha É o ideal? É, o ideal É que a gente consiga Formar isso Desde a primeira infância O contato com os livros Uma espécie de relação Menos solene com o livro É muito importante Os livros são objetos Ou são brinquedos Ou são coisas Como quaisquer outras A gente Na verdade Às vezes Com a nossa A relação própria Que o brasileiro tem Com o livro É meio de que Ele é um objeto sagrado Que não se pode tocar Ou que É algo que exige Muito respeito E ele é um objeto Para ser vivido Vivenciado também Então Quanto mais natural For essa aproximação Com o livro Melhor É claro que dentro da família A gente tem Um ambiente ideal Para fazer isso Mas eu tenho certeza Também que as famílias Têm outras urgências E é claro que À medida em que Instituições Como a escola Ou como Ou ações comunitárias Assumem essa Força da leitura Como recentemente Por exemplo No Brasil Se assumiu a questão Do esporte Me parece que Esse é um exemplo Importante O esporte é algo Fundamental para o ser humano Na verdade A leitura Precisaria ser assumida Nesses termos Para que a gente Tivesse talvez Uma formação Mais abrangente Em termos de leitores E é claro Tornar as famílias Mais conscientes Dessa importância O Brasil é muito Tem muito sucesso Em diversas campanhas Na vacinação Nessa formação De esportistas E com a leitura A gente fica sempre Dependendo de Acontecer alguma coisa No futuro Parece que a gente Está sempre preparando E adiando o problema Mas hoje Acho que a gente Consegue se mobilizar Numa nova etapa E essa mobilização É urgente Para a formação De leitores Na verdade Aquele lema De que um país Se faz com homens E livros Ele é verdadeiro Ainda hoje Mesmo que a gente Esteja em plena Era digital Professor Alexandre Pilati Obrigada pela presença Aqui no Refrão Nada Eu que agradeço O Refrão de hoje Terminou Mas na próxima semana A gente volta A se encontrar Se você quiser Conferir este E outros programas Basta acessar tvjustiça.jus.br Ou se preferir Mande a sugestão Com a sua música predileta Que a gente analisa aqui É só enviar o e-mail Para refrão Arroba stf.jus.br Até a próxima semana Tchau Letras, palavras, parágrafos Interroga, exclama e clama Clamores de amores poéticos Clamores de amores poéticos Clamores de amores poéticos Clamores de amores poéticos Livros abertos, espalhados no chão